A Escola EB1 e Jardim das Laranjeiras, na freguesia de São Domingos de Benfica, vai ter um posto de vigia para o guarda, uma casa para brincar nos montes e as torneiras mais acessíveis aos pequenitos. São três projetos dos alunos que venceram o orçamento participativo promovido pela Associação de Pais e Encarregados de Educação. Uma iniciativa muito acarinhada por toda a população escolar, dos alunos aos pais, dos professores ao pessoal não docente. Os alunos agradecem e adoraram a experiência. Foi giro e gostei. Gostei porque senti que a escola precisava de merdulhar e de mais projetos. Para os pais, não deixou de ser uma lição. Acho bem para eles também começarem a ver. E o que o meu filho disse do projeto, acho que para o miúdo de 6 anos, acho que, não é por si meu filho, acho que foi uma coisa, porque disse que, pronto, posso dizer o projeto que era a casinha do Sr. Pedro, para o Sr. Pedro não apanhar chuva e para não apanhar frio. Eu achei isso, do miúdo de 6 anos, achei lindo e realmente, apesar dele dizer que os outros eram mais gires, mas que aquele tinha-lhe tocado e sou sincero, e a mim também me tocou e foi por isso que eu gostava muito que esse projeto ganhasse. Foram novos projetos concorrentes e Paulo Agostinho, diretor do Departamento de Educação do município de Lisboa, anunciou durante a divulgação dos vencedores que também os corredores da escola vão ficar mais bonitos. Como o número de propostas eram bastantes, o júri também entendeu que após três selecionados, que havia de alguma forma capacidade, neste caso em parceria Câmara Municipal e Junta de Freguesia, também podermos apadrinhar uma das vossas situações que estavam propostas. E por isso decidimos e vamos apoiar, na parte do corredor, que uma das propostas era em Belezar, vamos colocar dois placares grandes de cortiça, para que realmente a escola possa utilizá-lo, para mostrar os trabalhos que todos os vossos filhos fazem. Um dos grandes beneficiados é o Sr. Pedro, o guarda da escola, que não cabe em si de contente. Eu queria agradecer a toda a gente, e principalmente aos meus amigos do dia a dia, por terem, ao fim e ao cabo, optado por um projeto que não diz diretamente com eles, diz diretamente com algum conforto pela pessoa que está ali fora. Uma história feliz de participação, responsabilidade e altruísmo. A provar que não só de brincadeiras vivem os mais pequenos. Obrigado. Obrigado.